Questão 8 é uma questão de geometria espacial, né? Está fazendo uma pergunta aqui sobre o nome desses sólidos geométricos. Então, olha só, questão 8. Dentre os 14 sólidos abaixo, temos 7 corpos redondos. Olha só, o que é um corpo redondo? Um corpo redondo seria uma esfera, que é isso aqui, ou então um círculo. O círculo também é redondo, só que ele está falando de sólidos. O círculo não é sólido, o círculo é uma figura plana, tá? Aqui todos são sólidos. Então, figura redonda, corpo redondo, é só esfera, tá? Esse aqui, que é o cone, ele não é redondo. Ele tem uma parte redonda, mas ele não é redondo. A mesma coisa é esse aqui. A mesma coisa é o cilindro, tá? O cilindro não é redondo. Ele tem uma superfície que tem um formato... É uma superfície cilíndrica. Ela foi gerada a partir de um círculo, tá? Mas isso não é redondo. Redondo é só esfera. É o formato da bola, né? Isso é redondo. Então, não tem sete corpos redondos, coisa nenhuma, tá? Bom, ele está falando aqui na letra B. Nós temos aqui três pirâmides. O que é uma pirâmide? Pirâmide é uma figura sólida, formada da seguinte forma. Você vai ter um polígono. Por exemplo, esse polígono aqui, ele pode ter três lados, quatro lados, cinco lados, seis lados, tá? Não importa. Aí você vai pegar um ponto no espaço, que se chama vértice. E aí você vai pegar esse ponto e ligar a cada um dos vértices desse polígono aqui embaixo. Então, você vai ter essa ligação, essa ligação, essa ligação, essa ligação e essa ligação. Isso aqui é uma pirâmide, certo? Existe pirâmide de base triangular, existe pirâmide de base quadrada, de base pentagonal, hexagonal, não importa. Mas todas as pirâmides têm isso em comum. É um polígono na base e aqui em cima um vértice que se liga aos demais vértices da base. Então, quantas pirâmides a gente está vendo aqui? Isso aqui é uma pirâmide. O que mais? Tem mais alguma pirâmide aqui? Aqui, isso aqui é uma pirâmide. Tem duas pirâmides aqui. Só tem essas duas? Só. Só tem essas duas pirâmides, tá? Então, não tem três pirâmides coisa nenhuma. Tem duas. Então, isso aqui está errado também. Letra C. Tem aqui oito poliedros. O que é um poliedro? Poliedro é isso aqui, por exemplo. Poliedro é uma figura espacial que só tem arestas retilíneas. Ele é formado por vértices, como esse aqui. É formado por essas linhas que são chamadas de arestas. Você tem que saber esse nome. Arestas. Você tem que saber esse nome que isso aqui cai na prova. Eles perguntam. Esse aqui tem tantas arestas, tantos vértices e tantas faces, né? E o que é face? A face é um polígono como esse aqui. É uma figura plana. Na verdade, o poliedro é formado por várias faces. Quando duas faces se encontram, você tem uma aresta. Então, isso aqui é uma aresta, por exemplo. E quando as arestas se encontram, você tem o vértice. Então, isso aí que é um poliedro. Esse aqui, o cilindro, ele não é um poliedro, porque ele não está dentro dessa descrição. Ele tem uma parte curvilínea. Certo? Então, o cone não é um poliedro. A esfera também não é um poliedro. O cilindro também não é um poliedro. Quantos poliedros tem aqui? Ele só pode ter faces como sendo polígonos. Tem que ter arestas, retilíneas e vértices. Então, quem é poliedro aqui? Vamos falar. Esse aqui é poliedro. Esse B não é. Esse C é um poliedro. Esse aqui é um poliedro. É um tipo especial de poliedro chamado prisma. Esse não é. Esse aqui é poliedro. O cubo é um poliedro, né? Isso aqui, o paralelepípedo é um poliedro. Esse aqui não é. Esse aqui é. É um prisma, né? O cilindro não é poliedro. O tronco de cilindro não é poliedro. Desculpe, o nome disso aqui não é tronco de cilindro, não. Isso aqui se chama tronco de cone. É um cone que você corta um pedaço dele e aí fica uma parte assim, tá? Parece uma rolha. Um tipo de uma rolha, na verdade. Ele não é poliedro. O cone não é poliedro. Isso aqui é poliedro. Isso aqui é poliedro. Então, vamos contar quantos são os poliedros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos aqui oito poliedros. Essa aqui é a resposta correta. Letra C de Charlie, tá? Mas vamos ver aqui as outras, ó. Letra D. Tem cinco prismas? Olha, isso aqui é um prisma. Qual é a definição de prisma? Você tem duas bases que são iguais e elas são ligadas por arestas paralelas. Isso é um prisma, tá? Então, a gente tem aqui um prisma, dois prismas. Isso aqui pode ser considerado um prisma, né? Além de ser um cubo, também é um prisma. Então, três prismas, quatro prismas, cinco, seis. Tem seis prismas. E aqui está dizendo que tem cinco. Está errado. São seis, tá? E aqui está dizendo que tem dois polígonos. Não tem polígono nenhum aqui. Porque o polígono é uma figura plana. E aqui são figuras espaciais. Todas elas. Elas têm três dimensões, certo? Então, essas aqui realmente estão erradas. A única resposta certa é realmente essa letra C. Então, resposta correta. Letra C de Charlie. Olha, tem que saber esses nomes porque caem questões nas provas perguntando isso. E aí E aí